Passou? Não, não consegui. Um café da manhã, Sérgio. Nossa. Ele fez o quê? Meteu o dedo, lambeu e botou o dedo de novo. Bom que você esperou até passar com o reggaeão no primeiro pão inteiro pra fazer isso. Quero que você mete o dedo porque o c**** tá correndo. Que papelão, mano? Que papelão que você tá fazendo? Isso é estragar a comida. Estragar a comida não é legal. Que papelão, mano? Que que eu tô fazendo isso ali? Hã? Se eu jogar ser doido, Sérgio. Eu só começando. Cheio de medo de você, Sérgio. Muito bem, eu admiro você. Eu não admiro as coisas que faz, que nega, que não reconhece. Realmente é uma grande admiração. Pelo contrato, eu admiti. Você não admitiu nada que você fez, Sérgio. De verdade. Você pode escolher jogar da forma que você quiser, mas você negar as coisas que você faz, pra mim, é uma coisa que eu não aceito. Por isso que eu tô nesse momento aqui com você. Você me viu empurrando ela? Não, isso eu falei que eu não te acusei. Eu só perguntei a sua opinião. Você me acusou de quem, então, agora? Não tô nem falando sobre isso. Não, eu tô falando da forma que você piscou pra mim, lá, que você nunca... Eu pisquei pra você, Sérgio. Você nega. Você nega a forma que você desqualifica as pessoas, você nega tudo. Rapaz, se eu tivesse feito isso, tu acha que o programa não tinha se manifestado? Não, cara, eu não acho nada, Sérgio. Você pode ter piscado sem querer, porque ele é questão de como você se comporta dentro das coisas que você faz. Eu nem entendi isso, Sérgio. Então tá, mas você nem me deu esse benefício. Eu fui te perguntar há três meses. Eu nem entendi o que você achou que tava acontecendo. Então, você nem me deu esse benefício, não chegou nem pra conversar comigo. Eu tava te oferecendo numa cama, pra você não ficar todo ferrado da coluna como você tá, filho. Não, cara, mas uma coisa entra na verdade com a outra. Tem! O que eu tava fazendo era isso, eu tava te oferecendo numa cama. Mas se você tiver um problema com aquilo, talvez você não tenha entendido a regra, eu vou te explicar. Quando a pessoa está com o lampião, ela não pode fazer gestos com outras pessoas. Ela não pode se comunicar com outras pessoas. Se você não entendeu isso ainda, eu tô te explicando. Então, a partir do momento que eu estava com o lampião, você não poderia nem conversar comigo, sequer ficar piscando pra mim. Se você fez isso e não reconhece, ainda me falou que eu tinha um problema mental porque eu tava te questionando disso, porque eu fiquei indignado, porque pra mim eu sabia que eu tava com os 10 mil reais, era muito importante pra mim, ok. Só que eu não vou ficar concordando com as coisas que você faz. Não acho que você é o dono da fazenda, não acho que você tá certo. Não acho que você é melhor que ninguém aqui dentro. Não acho. Eu também não acho que você é melhor que ninguém aqui dentro, não. Não acho que eu tenho que pensar como você. Quem acha é ele lá, que falou que eu sou um merda, porque eu sei com a regra não tem nada. Eu acho que você é desrespeitoso, eu acho que você é um monte de coisa. Não preciso falar palavras, não posso falar isso. Eu tô falando aqui, sentada, igual as partes da gente. Você gosta? Eu não quero falar. Nunca te desrespeitei, meu amigo. Você é um cara que não é legal. Tá bom pra você assim? E aí, gostou do conteúdo que você acabou de assistir? Não se esqueça de se inscrever aqui no link podcast, seguir em todas as redes sociais e ativar o seu sininho pra ficar por dentro das melhores fofocas e tudo do mundo dos famosos.